Casa 10 Ambientes Pra você que é 10, pra você que é arrojado, que tem cabeça boa e moderno Aqui você vai encontrar as tendências, as maiores tendências do mundo E ó, olha só isso aqui, ó Vocês estão vendo esse ambiente Olha que legal, olha que legal Ó, agora vamos mudar, vamos mudar o ambiente Você muda Cansou de ver a TV desse lado? Vamos colocar a TV no meio? Puxa a TV no meio Bárbaro, não é? Agora, vamos colocar a TV pra direita? Gente, é isso que Casa 10 é É moderno, é arrojado pra pessoas modernas como você Agora, mostra só o dormitório dos seus filhos Olha isso, ganhando espaço, ganhando comodidade e ganhando modernidade Olha isso, essa beliche que fantástica Agora, olha só, olha a sutileza desse fechamento dessa porta Isso, com amortecedor Tudo com correntice telescópica, trabalhando com os melhores materiais E também tem casa completa A 9.990 O telefone tá aqui, ó Ó o telefone, ó Tô esperando pra você ligar Telefone, endereço Se você é moderno, jovem, arrojado Tem uma cabeça boa Então, tá esperando o quê? Corre logo Casa 10